bom gente eu sou o Sérgio e seja muito bem vindo a esse canal essa moto é a nh190 e hoje vamos falar sobre o que bom vamos falar sobre isso aqui o farol o farol de led tá bom todo mundo fala que o farol de led é um ótimo farol né olha só ele aqui ó farol alto para baixo então a cnh ela vem em full led isso quer dizer que vem todas as lâmpadas dela são em led mas será que clareia mesmo esse farolzinho aqui de todas as motos ou dessa moto aqui o que que você acha então já deixa aqui no começo do vídeo o que você acha aí do outro lado se clareia mais do que uma lâmpada convencional as lâmpadas que vem naquelas motos mais antigas vou fazer agora pegar o capacete aqui ó vou gravar com a insta e vamos ver como é que ela se sai na parte mais escura ali da br116 onde eu sempre passo gente você para perceber direitinho olha o vídeo que eu fiz da interceptor tá tem uma lâmpada h4 uma lâmpada convencional e aí deixa nos comentários aí dá uma olhadinha nesse vídeo depois você vai lá e ver o vídeo da 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 interceptor que eu vou deixar aqui o link na descrição beleza então sem mais demora vamos para br que lá a gente vai ver ver se realmente esse farolzinho aqui funciona mesmo vem comigo gente já estamos voltando aqui na br onde eu sempre gravo os vídeos à noite vou entrar aqui na br com todo cuidado vamos falar mais desse dessa a iluminação dessa moto então como eu falei essa moto é fulé o que que é fulé já toda toda em led os piscas da traseira dela a lanterna e os faróis então elas são todas em led hoje em dia pra você ou quer dizer o melhor uma empresa vender melhor o seu produto eles cobram muito um farolzinho led cobra mesmo cobra muito um farolzinho led mas será que é tudo isso mesmo cara eu já tive a interceptor não é quem quem não acompanha o canal quem está vindo agora a última moto que eu tive nesse canal foi interceptor ela tinha uma lâmpada convencional água h4 aquelas lâmpadas que não é led uma lâmpada convencional para comum tá e eu eu achava e eu acho ainda que aquela lâmpada clareia muito bem aquela moto clareava muito bem a lâmpada e você que acha que não clareia tem como melhorar aquele tipo de lâmpada como assim sério tem a extreme o nome da philips que ela promete clareia bem mais do que a lâmpada original que vem é um h4 tá bom então para você que acha que aquelas aquelas lâmpadas não prestam cara eu vou sair da frente aqui sempre tem um doido a br sempre tem uma mostradinha muita gente que acha que é só a moto que faz as merdas aí mas muitos carros faz mas também então assim a lâmpada tá fechada esse posto 8 e meia da noite apenas tá cedo pra caramba e esse posto de combustível fechado já então tem muitas empresas hoje quer dizer a maioria vai lançar uma moto a moto nova o pessoal vê muito esse essas coisas aí disse led tudo e led eu acho que não é tão importante né mas é pra mim gente eu vou pedir para vocês olhar agora o vídeo dessa dessa moto aqui e aqui nesse ponto aqui ó e o da interceptor o que que vocês acham que clareia mais é claro que aquela ali aquela faixa que você tá vendo ali é do carro olha só deu para ver um pouquinho ali é mais escuro bom então essa moto tem uma foto um farol em led você vai você aí pensa que essa moto vai clarear muito mais do que a interceptor só que não gente o farol da interceptor na minha percepção é mais forte do que esse eu consigo ver melhor a noite na escuridão do que esse farol aqui sérgio você tá me dizendo que o farol da o da nh é ruim não ele só não clareia tanto como clareava da interceptor eu não vou falar para você também que outra moto uma cb-500 uma cb-300 sei lá outras motos que tem o farol em led clarei menos do que essa moto ou mais porque eu nunca tive eu só falo das motos que eu já tive essas aqui são as minhas experiências com as motos já tive que acompanhar o canal sabe que eu já tive bastante moto aí no canal e a minha experiência gente é que a interceptor hoje tem um farol melhor do que esse aqui não que essa moto seja ruim já sai algumas vezes à noite e eu queria mostrar para as pessoas que fica bitolada com esse negócio de com propaganda né gente muita gente acredita nessas propagandas aí que eu que eu fico besta dizendo que led é muito melhor do que do que farol convencional aqueles faróis os normais os antigos cara pode até que seja algumas motos mas na que eu tive e nessa daqui aquele farol da interceptor clareia melhor do que esse não que esse seja ruim não é que isso aqui é ruim não gente bom tá mas aquilo era melhor sendo um farolzinho modelo mais antigo aí que que as pessoas só querem saber do do vamos fazer assim do novo eu eu tive uma experiência uma experiência ruim aquela quando eu viajei de factor né que eu fui inventar de trocar lâmpada colocando uma lâmpada mais azulada na moto a lâmpada não clareava nada a gente nada 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 no segundo dia eu até troquei a lâmpada que eu tava para eu voltei aqui na verdade para a lâmpada original que vinha com a factor e clareava até razoavelmente bem tá bom clareava não clareava melhor do que essa ninguém que interceptor mas dá para ver tranquilamente aonde você tava na br à noite essa moto aqui eu estou pensando seriamente quem acompanha os vídeos sabe que eu vou viajar em setembro estamos em julho eu tô pensando seriamente em colocar dois faróis de milha o meu medo gente é a polícia me dá multa por aquilo eu odeio levar multa gente odeio só aqueles cara aqui que não gosta de levar multa nem ferrando bom então eu tenho medo de colocar aquele farol mesmo ele tão desligado o a a polícia rodoviária inventar alguma coisa lá e me dá multa de dia deu para entender mais ou menos mas eu tô pensando seriamente eu já saí com essa moto à noite e vi que ela não me supri tão bem como eu gostaria na verdade eu acho que a maioria das motos ela tem uma deficiência deficiência grande hoje para a noite né para os faróis aí das motos não se compara um farol de moto com um farol de carro nem ferrando e vamos entrar aqui vou entrar aqui na BR de novo vou ter vou ver se ali tá tá mais escuro e para você enxergar melhor eu quero que vocês vejam esse vídeo e vejam da interceptor eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a diferença desse farol para o outro tá bom vocês não estão vendo direitinho aqui a qualidade porque o carro tá ajudando muito a ajudando muito a a a claridade aqui da da via você não tá vendo não deu para me mostrar muita coisa essa parte da BR já é mais claro porque mais clara não deu para vocês ver muita coisa a gente não fique acreditando em tudo que é propaganda que é isso que é aquilo cara tenha moto e e olhe e veja na verdade propaganda é para isso mesmo para vender não é para mentir para você mas é para vender o produto então vamos falar que tudo é uma uma coisa mais nova é melhor do que aquela antiga e será que é só isso mesmo eu acho que é só isso mesmo esse vídeo espero que tenha dado para tirar as dúvidas qualquer coisa a gente deixa aqui nos comentários tá bom qualquer coisa só perguntar que eu vou responder o mais rápido possível e tem algumas perguntas para responder ainda em vídeo que eu não esqueci gente eu quando vocês perguntas quando você pergunta aí do outro lado eu tiro um print e quando eu posso fazer o vídeo eu faço eu não esqueço tá bom dificilmente eu esqueço então aguarde mais um pouquinho você que perguntou aí aguarde que vai sair seu vídeo tá bom vou mostrar tudo direitinho como é que vai sair seu vídeo tá bom vou mostrar tudo direitinho como é que vai sair seu vídeo e eu não costumo é deixar vocês na mão tá bom gente então eu acho que é só isso mesmo aqui Estou aqui com essa motinha Motinha muito boa, não tenho nada o que reclamar dela Uma motinha que até agora Me supriu Tá me suprindo de tudo Tô equipando ela pra viagem Tá bom? Então aguarde que em setembro Eu estarei viajando Com ela Uma viagem aí que vai dar mais ou menos 8 mil quilômetros Você vai pra onde, Sérgio? Vai pro Chile? Não, gente Eu vou aqui pro Nordeste Eu moro em São Paulo Pra quem não conhece, eu moro em São Paulo E pra ir pro Nordeste Só a ida é 3 mil E alguma coisa Se eu for direto, claro Se eu não for dar nenhum rolezinho É 3 mil e alguma coisinha Só de ida Então juntando, ida e volta O mais que eu ando lá Nas cidades Vai dar praticamente 8 mil km Beleza, gente? Então é isso aí, grande abraço a todos Diretamente aqui de Tabonda Serra, São Paulo Fui!